Gente, começou o Rapa Estoque aqui na LZK e junto comigo pra falar de tudo isso, a Grazi. Tudo bem? Tudo ótimo, Tiago. Isso mesmo. O Rapa Estoque LZK, que sempre é a finaleira das coleções, né? Isso, é verdade. Então, toda loja com 50% de desconto e ainda dividido em 4 vezes, Tiago. Certo. Existe uma exceção sempre. É, na verdade, as exceções é a coleção nova, né, Tiago? Que a gente já tá recebendo. E a Oakley, que não me autoriza, né? Certo. E Lacoste, que eu tô dando 30% em polo, camiseta. Certo. Mas tricôs e algumas peças. Na verdade, toda a parte de baixo da LZK tá com 50% de desconto, dividido ainda em 4 vezes. Então, você vai encontrar vestido, casaco, jaqueta, moletom, tricô, camiseta, tudo, né, Tiago? De tudo. Só pra você ter uma ideia. É, aqui a gente separou primeiro o feminino, né, Tiago? Isso. Então, ó, um modelo de vestido chiquérrimo da Carmin. Olha, só mais justinho mesmo. Mais justo, aham, com o detalhe já do metal, né, couro nas mangas. Pra as pessoas verem em casa que tem que aproveitar e tem produto. Que tem o produto super bacana. Isso. Né? Carmin? Carmin. O casaco da Carmin que você é apaixonado, né, Tiago? Gente, eu não entendo. Eu acho que ele não encontrou o corpo certo ainda. Mas é verdade, Tiago, porque ele é impecável. Agora você que tem em casa aí, ó. 50% de desconto em 4 vezes. Tem que aproveitar agora, né? Isso mesmo, com certeza. 50% de desconto. Gente, esse casaco é imperdoável. Você colocar com 50%. Ai, eu dou, eu dou com dó no coração. Mas, como é toda a loja com 50%, ele tem que continuar, né? Não adianta, né, Grazi? Olha só o próximo. Olha que casaco mais lindo. Lindo, clássico, preto, né, Tiago? Básico. Calvin Klein, que é super chique. Tinha quase esse recorde. É, é lindo, super chique. Eu recebi ele no bege, recebi ele no preto. Agora, pra liquidação, eu tenho um bege e um preto ainda. Gente, é maravilhoso esse casaco. Super bacana. 50% de desconto. 50% de desconto, sem exceções. Gente, olha só. Olha esse moletom, Tiago. Moletom. Super bacana também. Gente, olha isso. Ó, detalhe do paetê. Nos números, a manga inteira de paetê. 50% de desconto. Esse é o tamanho P. Esse daqui é o P. É um P grandinho, tá? Que tem o M e o G, eu já vendi. É. Desculpa, esse é o M. M. Eu vendi o P e vendi o G. Olha só, gente, bacana. Os tricôs, Tiago, ó. Esse daqui no grafite, no tie-dye. Que é o meu. Super bacana, da Lesa Lesa. Que é o meu. Isso mesmo, ele é mais curto. Tiago, ele já tem preço bom, ele é 270. Ele fica 135 e ainda tem os quatro vezes. Pode parcelar em quatro vezes. Olha só. Esse lindo com foil, também, da Lesa Lesa. Esse trabalhado se chama foil. Ah, aqui esse resinado é no fio. Quando é no fio e quando é no dourado, no prata, em cores mais vibrantes, essas de metais, vamos dizer assim, eles chamam de foil. Ai, graça e cultura pra gente também, né? A gente aprende aqui também. Também com 50%, Tiago. Cavaleira. A jaqueta de couro da Cavaleira, linda. Olha só. Com 50%, né? Aqui atrás de você, Tiago, só pra o pessoal de casa mais ou menos ter uma noção. Todos esses casacos, tudo com 50%, esses são os mais curtinhos, né? Sim, sim. Mas aí eu tenho a seção dos mais longos. As camisas, né, Tiago? Também entraram? Tudo com 50%. Tudo com 50%. São lindas. Olha, são lindas todas. Qualquer uma que a gente pegar, são super bacanas. Olha que linda que é essa peça aqui. Essa daqui é da Lança Perfume. Da Lança Perfume. Bem requintada. 50% de desconto, hein? Agora vamos mostrar um pouco pro masculino, senão eles vão ficar bravos. É, vamos lá, vamos lá. Pros homens tem muita coisa bacana também. E os homens, Tiago, ainda eu falo que tem mais oportunidades numa liquidação. Olha isso. Porque nada cai de moda pra homem, né? É verdade. Então igual, mas a jaqueta dessa, Tiago? Gente, olha isso. Super bacana, grossa. Então assim, Grazia, as coisas da Oakley que não entraram são óculos. Óculos e calçados. E calçados. Mas as roupas entram. Confecção entra. Entram. Os moletons, as jaquetas, né, Tiago? Isso daí entra. Entra sim. 50% de desconto. Essa da Columbia, que eu falo que todo mundo precisa ter uma peça dessa, porque ela é super leve. Você pega isso mesmo, Tiago. Pega e coloca isso daqui dentro da mala, dentro da bolsa de mão. Pra ir viajar. Ela não ocupa espaço. É super quentinha. Tecnológica. Ela reflete o valor, então... Toda pessoa tinha que ter uma no guarda-roupa, Tiago. Tanto no feminino quanto no masculino. É que as minhas femininas acabaram, mas é super bacana. Olha isso, gente. A jaqueta jeans inteira de pele. É da Beagle, né? Essa é da Beagle. Olha só que linda. Ah, tá tudo preso aqui. Não consigo... Ai, que tá preso aqui com a etiqueta, desculpa. Gente, olha isso. Bacana, né? Nossa, o valor dela, gente, é 750, vai ficar 300. É, 370. 370. Olha isso. Ai, que delícia, né? Gente, no céu. É uma delícia a jaqueta jeans. Daí eu tenho as camisas jeans, que são um sucesso, né, Tiago, também. Aqui na frente, né? Essa daqui é da Yellow Second Floor, mas eu tenho várias marcas. Vários tons de jeans. Camisas. Lembrando, gente, tudo que a gente tá mostrando, a LZK inteira está com 50% de desconto e dividido ainda em quatro vezes. Gente, o John John. O moletom da John John, que é uma marca super bacana. As camisetas também entraram? Entraram, né? Entraram também. É que pra gente não separar tudo, porque você não deixa. Não, não tem como. Como é que eu vou colocar? As polos, né, Tiago? Um pouco pra você que tá em casa, vir pra ter a loja pra conferir, né? Não, na verdade, a gente separou uma variedade um pouquinho de cada pro pessoal de casa ver realmente o tipo de produto, né? Pra ver que a LZK mesmo toda tá com 50% de desconto. Gente, e ó, eu já ouvi falar assim, não, mas as pessoas na liquidação colocam um preço diferente na etiqueta pra dar o desconto. Não, a LZK tá há 18 anos no mercado. Uma seria inviável. Imagina, isso daí não existe. Remarcar tudo. Dentro da LZK não existe, né? A LZK é uma loja que já tá no mercado há 18 anos. É verdade. Então a gente, graças a Deus, conseguiu conquistar a credibilidade do pessoal, né? Do cliente, do cascavelense, do pessoal aqui da região justamente por isso, né? É verdade. Eu vivo disso, né, Tiago? Não posso nunca perder a credibilidade dos meus clientes. Você que veio aqui, chegou aqui e viu uma peça que você gostou e tudo mais, acabou ficando aqui na loja, você vai ver que é o mesmo preço que tava há dois meses atrás. Aí agora é dividido com 50%, é dividido em dois, né? E ainda a gente divide em quatro vezes, parcela em quatro vezes. O pagamento. É muito bacana. Então é super bacana, né, Tiago? Eu falo que a oportunidade, eu já falo, na verdade, que a LZK consegue vestir todos os públicos, todos os bolsos o ano inteiro. É verdade. Mas a oportunidade de você, que você tem num rapa estoque de 50% em toda loja, com quatro vezes ainda parcelado, né? É muito bom, né? Então ao invés de você comprar uma camisa, você compra duas, você compra três, né? Então você consegue renovar o guarda-roupa realmente. Você já pensou, isso aqui sai de moda? Nunca, nunca, Tiago. Não, e agora é pra você se assustar. Quer ver? Ó, ela é 111. E que vai ficar 55 reais? Ela vai ficar 56 reais, dividido em quatro vezes ainda. Tá vendo? Então é... Tem que passar aqui? Tem que vir na LZK, da Avenida Brasil e do Shopping JL. Telefones? Toda loja, 50% de desconto em quatro vezes, rapa estoque. 30, 38, 24, 24 da Avenida Brasil. 30, 38, 4, 6, 4, 6 do Shopping JL. É a oportunidade de ouro, eu digo. Sempre são dois rapa estoques por ano, né Tiago? De inverno. Esse é o rapa estoque de inverno e sempre em fevereiro, começo de março, o rapa estoque de verão. Muito bem. Aproveite essa oportunidade. Toda LZK, 50% de desconto em quatro vezes. Estamos esperando vocês. A garota propaganda da loja. Claro. Obrigado, Grazi. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.